Eu fico aqui me perguntando, que bom que existe censura, porque se não existisse censura e vocês ouvissem a conversa de bastidores deste programa da comunidade, a audiência ser lá em cima. Te contar, olha, vamos lá, antes de eu falar aqui da nossa Carol Beauty Center, já é lá em cima a audiência, a gente já é em primeiro lugar de audiência, coça a banda que eu conheço, já é em primeiro lugar de audiência. E aí, com essa conversa, não, não pode dar audiência para coisa que é censurada. 11 horas e 54 minutos, que dia é hoje, hein? 3, 3 de novembro, hoje é dia 3 de novembro, hoje temos resultado de promoção, quem ganhou a promoção Sazon, um super carro elétrico para o filhote, foi a Brenda Brasil do Santos, lá da Colônia Santo Antônio. A Brenda, que não é bosta nem nada, pegou o menino, pegou a filha, colocou uma toquinha na Bruna Carla, que é o nome da filha dela, e escreveu Sazon, com o Sazon sua comida fica delícia, né não? Fica delícia, fica mais gostosa. Com o Sazon sua comida é mais gostosa, não estou enxergando, está lá no quadradinho, né? No papel branco? Não enxerguei não. Com o Sazon sua comida é mais gostosa, o que importa é que está lá, Sazon enorme. Parabéns, Brenda Brasil, amanhã tem entrega do carrinho elétrico aqui no programa da comunidade. Traga a Bruna Carla e, Bira, traga o canhão de papel, eu não quero nem saber, hein? Vou logo avisando. Enquanto você não ganha na promoção Sazon, você pode ganhar no Agora Premiado. Nós temos aqui o Vale 100 reais. O Vale presente no valor de 100 reais, lá da Carol Beauty Center, porque lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. O que você faz? Você vai ligar para o 3307-39-51-3307-3952 e vai dizer para a Ingrid, para a Guinde, Guinde, eu quero participar do Agora Premiado. Ou, não, hoje não é pelo telefone, hoje é pelo WhatsApp. Você vai ligar para dizer que quer participar, mas você vai mandar sua foto também. Vai mandar uma foto no WhatsApp, dizendo, eu sou a diva e eu quero participar do Agora Premiado com o Carol Beauty Center, tem que escrever a frase, porque lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. Lembrando que o homem também pode participar, ok? Porque tem homem que tem que se arrumar, fazer a unha, e tudo isso você pode fazer lá na Carol Beauty Center. Ok? Dado o recado para você que está do outro lado, beijo Carol, nesse dia tão importante. A Carol que é cabeleireira há anos. Carol é cabeleireira, eu acho que há 20 anos. Grande beijo para todos vocês aí do Carol Beauty Center. Ela tem cara de 15 anos, né? Deixa para lá. 11,57. Ai, meu Deus. Vamos lá, não se esqueça que tem que mandar a foto pelo 991537959, viu? O que é que vem pela frente, diretor? Se concentra. Se concentra aí e fala, vamos lá, gente, olha só. Vamos lá falar do projeto de jiu-jitsu que tem crescido na zona norte de Manaus. É o Amigos do Naldo, que recebe crianças e jovens. Gente, só o esporte tira a criançada do perigo. Só o esporte tira a criançada do perigo. E esse projeto, Amigos do Naldo, é um desses projetos que salva muitas crianças e adolescentes. Vamos dar uma olhada aqui na tela? Roda para mim. O Naldo treinava jiu-jitsu na casa dele e viu a necessidade dos moradores do bairro onde mora, no Braga Mendes, na zona norte da capital. Nosso bairro é muito carente de área de esporte e lazer, nós não temos nada. E eu, por ser praticante de jiu-jitsu, escolhi arrecadar essas crianças, né? Temos um exemplo aqui já de pessoas que eu já tirei aqui do mundo das drogas, né? Temos aqui dentro do projeto mesmo já, resgatando vidas. Ele ganhou esse local do sogro dele e aqui são 30 crianças e jovens que praticam. Este jovem saiu do mundo das drogas e hoje se dedica ao esporte. Toda vez que eu passava pela frente da academia do Naldo, que era ali no quarto, ele me chamava todo santo dia. Bora treinar, Gabriel. Bora treinar. Eu nunca escutava. Uma vez eu parei para pensar, vou parar de sair desse mundo, vou entrar nesse... Que ele está me chamando, que vai me ajudar. E isso faz um ano que eu larguei o mundo das drogas. Eu passei oito anos usando droga. Graças ao projeto eu larguei. Para esta mãe, depois que o filho dela entrou para o projeto Amigos do Naldo, tudo melhorou. Digo para ele, vá lutar, porque quem sabe um dia você pode estar na Olimpíada do Brasil ganhando medalha para Manaus. Quando eu chegava em casa, não tinha nada para fazer. Ficava só na TV, não dava dor de cabeça. Precisava me exercitar. Aí eu acabei vindo para o jiu-jitsu. O projeto ainda se estende no Monte Sião, na zona leste da capital. Aqui são 20 crianças. Como o fato de ser uma zona de perigo, né? E tentar tirar as crianças do mundo da criminalidade, reeducar as crianças novamente para não correr o risco de se perder no mundo das drogas. O local é pequeno, mas dá para ver no olhar de cada um a felicidade de estar praticando o esporte. Não é mesmo, Manoel? Eu sou bom comportado. Tiro nota na escola 10, 9, 6. Aí pretende ser um grande campeão? Sim. O Paisão fica orgulhoso. Caiu numa boa hora esse projeto. Que meu filho, ele começou, pediu, queria. Mas eu não estou empregado assim, emprego bem. Mas graças a Deus que deu para o meu filho vir para cá e ele está aí, né? Aqui já tem campeão. Mas eles precisam de ajuda para a manutenção do local, comprar kimonos e investir nos alunos. E quem quiser ajudar, é só entrar em contato com o Naldo no telefone. Daqui com certeza vai sair um nome do jiu-jitsu. 422-8766, 994-22-8766. Esse é o telefone do Naldo. E essa é uma oportunidade. Fim de ano, vai acabando o ano, o pessoal vai começar a ficar, ah, eu tive tanta coisa esse ano. É, graças a Deus o ano foi bom para mim. Eu quero ajudar, eu quero colaborar, eu quero fazer alguma coisa boa para aquela pessoa que não é da minha família. Aquela pessoa que é estranha ao meu sangue. Mas que pode não ser estranha ao seu coração. Então você que tem do outro lado sabe que tem que ajudar e pode ajudar o Naldo nesse trabalho maravilhoso. O pessoal no calor ali, treinando mesmo no calor e a criançada se divertindo e suando. Quando chega em casa, não tem mais nem força para responder para a mãe, né? A mãe vai mandar tomar banho, ele vai. A mãe manda comer a batata com brócolis, ele come. Não nem reclama, porque já está cansado e exausto de tanto lutar. E principalmente aprende também na luta a disciplina, a obediência, o respeito. Demais. Coloca o telefone aí para mim, por favor, Bruna. 98722, eu... 94228766, eu acho que é esse telefone, né? 994228766. Rapaz, a pessoa não decora nem o seu próprio número, mas o número do Naldo até eu já decorei. Vou já ligar. E aí, Naldo, está querendo o quê aí? Está precisando de alguma coisa? Vamos colaborar aí. Cadê a Bruna, o telefone? Está desesperada procurando, né? No... No caracteres. Vamos lá. 994228766, o telefone do Naldo. Acho que é esse o número, ela vai já confirmar. 9... Beleza, é esse mesmo. O Naldo que está recebendo doação, recebe kimono, recebe até um condicionador de ar, viu? Para dar uma melhorada aí nesse ambiente. Mas graças a Deus que o sogro dele doou esse espaço e está ajudando com o calor, sem calor. O que importa é que a meninada está dentro aí treinando. Quem está no mundo das drogas, está comendo até lixo. Infelizmente, sendo bem dura, mas essa que é a realidade. Até lixo come, porque está perdido no mundo das drogas. Então, o calor e o tatame, está bom até demais. Vem pra cá, Amanda. Amanda Guimarães, coordenadora do evento Arte e Movimento. Tudo bem, Amanda? Tudo bem, tudo bem. Boa tarde a todos. Boa tarde. Como é que vai ser esse movimento? É um movimento que tem que envolve cozinheiros, artesãos, floriculturistas e muitas pessoas que buscam aí nesse trabalho de mexer com, lidar com as mãos, com artesão, com artesanato, com tudo isso. Um meio de renda também, um meio de sobreviver. Isso. O Arte e Movimento é um projeto realizado por mim, com o auxílio de alguns amigos e familiares. E ele tem como objetivo abrir oportunidades, dar oportunidades para as pessoas que mexem com o artesanato, mas não só com a parte artesanal, e sim com as pessoas que buscam a economia alternativa. Todo mundo que está procurando uma fonte de renda extra fora do mercado formal. A gente inclui aí os revendedores de produtos também, né? Bazar, brechó, entre outros, né? Esse ano foi um ano bem difícil, né, Amanda? Muita gente saiu do emprego, daquele emprego que ganhava o seu salário todos os meses e teve que transformar em profissão aquele talento que a família toda já dizia que você tinha, né? A pessoa já sabia fazer um bolo gostoso, começou a vender bolo, sabia fazer pano de prato bordado, decorado, começou a vender pano de prato. E isso também a gente vai encontrar lá no CSU do Parque 10, porque a arte em movimento vai ser nos dias 5 e 6, lá no CSU do Parque 10. Pessoas que por causa dessa crise toda tiveram que colocar o talento para afortunar, né? A gente costuma dizer que nós somos filhos da crise, né? Através da crise todo mundo correu atrás de um jeito, né? De estar aí, ter o seu sustento, né? Muitas pessoas que estão trabalhando com a gente também são assim, perderam o emprego, alguns do distrito, outros tiveram baixa, alguns estão sem receber o salário, então está todo mundo procurando uma fonte de renda. Você que está ocupando, você que está aí verificando as imagens, são garrafas essas imagens? Isso, são garrafas recicladas que são feitas pela Viviane da Deco Ideias, ela trabalha com reciclagem de pallet também, bastante coisa. São imagens da arte em movimento do ano passado. Isso, essa foi a primeira edição, inclusive. Ah, essa foi da primeira edição. São fotos da primeira edição. Essa pirâmide é feita por mim, inclusive. Eu também sou artesã. E esse projeto surgiu assim, né? Eu estava querendo um espaço para expor, né? Eu percebi a carência que existia. Então, através das pessoas que eu também já estava conhecendo, que eu percebi essa necessidade, a gente criou o Arte em Movimento, a gente está indo para a quinta edição agora e a gente tem três objetivos, que são a base, né? É abrir oportunidade para essas pessoas que estão buscando essa fonte de renda. O segundo é ajudar instituições de caridade. A gente escolhe a cada edição uma instituição de caridade para estar ajudando de acordo com o que essa instituição precisa, né? E nessa edição a gente vai estar beneficiando um projeto realizado por uma artesã, inclusive, que é o projeto Solidário do Coração. Que ela se constitui em quê? Ela confecciona almofadas em formato de coração e ela doa para as mulheres que estão sofrendo com câncer de mama. Ela vai no SECOM, faz a visita. Ah, a Ingrid estava pegando essas imagens lá no puxado, que a gente chama lá, que é a redação do Agora. Eu estava vendo essas imagens aí. Ela faz a doação no SECOM e em casas de apoio também para essas mulheres que estão se recuperando da mastectomia, né? Que é uma cirurgia muito delicada, uma cirurgia muito delicada. E aí vem como um auxílio na recuperação dessas mulheres. Então, nos dois dias de evento, a gente vai estar arrecadando os materiais para a confecção dessas almofadas, que é o tecido 100% algodão, linha e agulha de costura e o enchimento siliconado, né? Fora a isso, a gente vai estar recebendo também os alimentos não perecíveis e roupas femininas, né? Que é para também fazer umas cestas básicas para estar sendo mais um apoio para essas mulheres que estão sendo tão guerreiras, né? E olha, essas almofadas de coração, quem acha assim? Ah, mas é uma almofada. Não, é carinho, é amor em forma de tecido algodão. Principalmente para essas mulheres que estão passando uma situação tão difícil, né? Ver, chegar alguém que elas nem conhecem, né? E mostrar que está preocupada com elas, né? A Val, ela faz um trabalho já bem legal, vai completar um ano, inclusive, no dia do evento, né? Ela não só faz as almofadas, mas ela também auxilia com o que a moça estiver precisando. As mulheres que vêm do interior, né? Quando eu conheci a Val, ela estava ajudando uma moça que veio do interior para cá sem nada e ela estava atrás de ventilador para levar para ela roupa, alimento, entendeu? Então, deu todo um auxílio e isso ajuda na recuperação, porque o amor, ele é importante, ele ajuda na recuperação, né? Principalmente do câncer. Às vezes esse amor vem em forma de palavras, às vezes esse amor vem em forma de doação. É isso que a gente percebe com essas iniciativas que merecem muitos aplausos. Mas eu quero aplausos exclusivos, Ricardo. Sabe por quê, gente? Porque a gente dentro da nossa casa, com saúde, com conforto, a gente não sabe o que é a dificuldade que essas pessoas enfrentam. Se aqui na capital já é difícil, todos os dias você ir para um atendimento, ir para o médico, eu não estou falando da dificuldade da unidade de saúde, não. Eu estou falando de você que trabalha, que tem filho, que tem marido, que tem toda uma família que depende de você, se deslocar, ter que sair de todo esse meio para poder receber esse atendimento. Imagina o que é uma pessoa que vem do interior, na maioria das vezes tem muitos filhos, né, Amanda? Sim. Precisa deixar os filhos com o marido, fica aqui preocupada em saber o que fazer com os filhos e como tratar e como lidar com os filhos. Não tem uma renda boa nem para se manter em casa, às vezes. Às vezes é agricultor. Manter medicamentos, né, manter o medicamento, manter o transporte de lá para cá. Então aqui a gente tem bastante casas de apoio, né, vem crescendo também o número de casas de apoio, que dão esse auxílio para essas mulheres para que elas possam descansar, né, em vez de sair da quimioterapia e ir para o interior, elas ficam aqui na casa de apoio. E a Val vai fazendo esse auxílio, né, com o que elas precisam. Arte em Movimento, feira que vai trazer muitas oportunidades de negócio, principalmente para você que também trabalha com artesanato. Quem quiser contato, quem quiser manter contato com a Amanda, com a Amanda Guimarães, pode ligar para o 992-45-5593. Eu estou lendo aqui que é o mesmo número que está aí, porque ali eu não enxergo, aqui está mais fácil. 992-45-5593. Pode? Então, o nosso terceiro objetivo é ocupar... Ah, sim, você só tinha falado dois objetivos. Isso, o terceiro e último e grande objetivo é ocupar locais públicos, né? Para dar uma vida àquele local, chamar uma atenção para aquele local, a gente tem pontos turísticos muito legais aqui na nossa cidade. E dessa edição a gente vai estar no CSU do Parque 10, né? Basicamente no anfiteatro do CSU, que fica bem no meio do CSU. Vai ser um evento bem família, é um evento voltado para a família. Então, vai da classe mais jovem aos adultos, crianças. Os artesanatos são voltados para todos. Todos os produtos que são trabalhados lá, principalmente a culinária, é para você levar a família. Tem comida lá, sabe? A gente está com um time bem variado de culinária, nós temos 20 expositores de culinária, entre massa, comida vegana, sanduíche... Tem comida vegana lá? Tem comida vegana. E vanildo! Tem para todos os públicos. Está vendo como ser vegano não é uma coisa triste? É bom e está cada vez mais incluso. Eu não como carne e frango já desde maio desse ano, por influência da minha teacher, vai encontrar bastante pessoas aderindo a esse costume também, que é bem saudável. Eu não deixei de comer carne, deixei de comer frango para poder emagrecer, não. Eu deixei porque eu estou cansada de comer cadáver. Tem violência no prato. Proteína vegetal é que é o canal. E vou tirar o peixe porque Deus é mais. E lá vai ter. Vou chegar. Sim, nós vamos ter o pessoal da comida vegana, a gente vai ter o pessoal da comida carnívora também. Está aí, Vanildo, vai ter comida carnívora lá. Do magro ao gordo, vai ter. Quem gosta de violência no prato e quem não gosta. Isso, tem sangue com sangue, né? E a gente vai ter aí massas, entre outros, muito doce também, muitas coisas boas. Então, assim, está bem variado o cardápio, né? É um ótimo momento para você ir e prestigiar e levar a família para comer alguma coisa. Aí a Amanda diz assim, vai ter muito doce também. Repete o doce e mostra a minha cara aqui, vai. Vai ter muito doce também. Essa é a minha cara também. A cada edição é uma perdição, né? Tem muita coisa legal, pessoal. Só tem rima, né? A cada edição é uma perdição. É uma perdição. É um pé na jaca que você mexe. Oh, meu Deus do céu. Porque é muita coisa legal. A galera manda muito bem na clinique. Mas se que são coisas diferentes, acho que vale a pena, né? Talvez outra, né? Sempre vale. 992-455-593. Muito obrigada, Amanda. Eu que agradeço a vocês pelo espaço, pela oportunidade. Espero que todos possam comparecer, prestigiar e principalmente ajudar-nos com as doações que a gente está aí beneficiando do projeto. Telefone para contato está na tela. Você fica com as imagens do primeiro evento que arrebentou. Já achei lindo e já vou lá também. Daqui a pouco a gente vai para o intervalo. Essa é a 5ª edição, dias 5 e 6, no CSU do Parque 10. Vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente está de volta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho